Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria Receitas. Hoje eu vou fazer um pãozinho de arroz na frigideira. Tô aqui com farinha de arroz, vou estar usando também um ovo, uma pitadinha de sal, queijo, eu tô usando queijo parmesão, seria mussarela, mas eu não tenho mussarela, vou substituir pelo queijo parmesão. Eu tô usando mais ou menos aqui uns 25 gramas. Se fosse a mussarela, eu ia colocar o saque, a embalagem todinha, o conteúdo todinho. Também eu vou estar usando uma colher de chá de fermento em pó, 100 ml de leite, eu tô com 50 ml aqui e mais 50 aqui, cada um no tempo certo. Então, pra isso eu vou colocar 5 colheres de sopa de farinha de arroz, 5, vou estar colocando também um ovo, vou estar colocando sal, uma pitada de sal, também vou estar colocando uma colher de chá de fermento, Agora eu vou estar colocando o 50 ml de leite. Eu vou mexer muito bem. Tem que mexer direitinho. Vou colocar mais 50 ml de leite, vou mexer mais um pouco. Agora eu vou colocar o queijo. Pronto, agora eu vou untar minha frigideira e vou colocar pra assar, fogo bem baixo. Bom, gente, agora eu vou untar nossa frigideira e vou fazer assim. Um forro bem baixinho. Aí eu vou despejar aqui a nossa massinha e vou esperar dourar. Quando dourar, eu vou virar o outro lado. Já, já eu vou pra mostrar. Então, gente, aqui, agora eu vou dar uma viradinha. Assim. Pronto, já, já eu volto. Ô, gente, nosso pãozinho de frigideira já está prontinho. Olha que maravilha que ele ficou. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Olha que lindo. Então, ele fica fofinho. Olha só pra isso. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo cortar. Um pedacinho. Cortar devagar pra não arranhar a frigideira. Fica bem fofinho. Deixa eu tentar pegar aqui com a espátula. Você nem imagina o aroma que está esse pãozinho aqui, gente. Olha que coisa fofa, que coisa linda. Se você quiser fazer ele maiorzinho, você aumenta a quantidade dos ingredientes. Olha como ele fica lindinho. Deixa eu puxar aqui. Olha pra isso. É coisa linda, olha. Como ele fica fofinho, olha. Olha que maravilha. Não esquecendo que o certo é a mussarela. Eu substituí a mussarela pelo queijo parmesão ralado. Mas, aqui está a nossa receita. Quem gostar, dê like. Se inscrevam no canal. Se assim o Senhor Jesus tocar no coração de vocês, compartilhem também. Se assim também o Senhor Jesus moveu o coração de cada um de vocês. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.